Fala nação celeste, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense. E se liga família, antes de trazermos aqui um giro de informação para vocês, eu gostaria de parabenizar o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, ídolo do torcedor cruzeirense sem mesmo ter entrado dentro de campo. O torcedor cruzeirense ama o Pedrinho e valoriza tudo o que ele fez pelo Cruzeiro. E eu não estou falando de agora não, eu estou falando principalmente dos anos das vacas magras do Cruzeiro. Nos anos de quase falência da raposa, que se não fosse o Pedro Lourenço, talvez hoje o Cruzeiro estivesse em uma situação muito crítica. E graças ao Pedrinho, nós nos encontramos na situação atual. Agora família, vamos para o nosso giro de informação e eu vou colocar aqui na tela para vocês as falas do goleiro do Lanús, que cravou uma classificação em cima do Cruzeiro e a que até mesmo o Lanús fosse campeão da Copa Sul-Americana. E particularmente a galera tem entendido isso como uma provocação. Mas eu não vi realmente o goleiro do Lanús provocar o Cruzeiro. Eu entendo que ele está dando aquela moral para o elenco. E se você observar as entrevistas que foram concedidas pelos nossos jogadores, nós também sempre falamos que o grande objetivo é a Copa Sul-Americana. A diferença é que ninguém cravou que o Cruzeiro seria campeão como o goleiro do Lanús falou, que é destinado ser campeão desta Copa Sul-Americana. E ele ainda cita que o Cruzeiro não está no seu melhor momento pela troca de treinador. E de fato, isso não é uma provocação. É uma realidade. O Cruzeiro não está no seu melhor momento. Eu vou colocar aqui na tela para vocês as principais falas do goleiro do Lanús. Só que antes eu vou pedir a cada torcedor cruzeirense que está do outro lado da tela que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Conto demais com o apoio de cada um de vocês. Agora confira as principais falas do goleiro do Lanús. Se bem vem Cruzeiro, vem golpeado, não vem de sua melhor maneira. Cambiaron de técnico há pouco, então até que plasmen a ideia e demais. Vai levar um tempo. Obviamente é um equipe brasileiro, duro. Mas nós somos argentinos e somos mais duros. Somos ganadores. Se você não te queres ganador, não vamos lá mais jogar. Não te presentes. Vamos fazer muito bem. E, bom, acho que a Copa está destinada para nós. A queremos. Mas para quererla tem que ir a buscarla. E para ir a buscarla necessitas um grande grupo de homens. E, bom, nos vamos apresentar e a vamos trazer para a Argentina. Ojalá Deus queira. Agradecer o compromisso. Eu acho que há quatro aviões já confirmados. E não sei quantos micro. Micro. Mais de dois mil pessoas agora. Então, não vamos estar solos. Vamos entregar tudo para trazer um grande resultado. Para tratar de terminar de liquidar o local na Argentina. Olha só, família. Após fazer o primeiro treino com a camisa da seleção brasileira, o treinador Dorival falou sobre o Matheus Ferreira, que não deve ser titular na noite desta terça-feira. Mas, mesmo assim, Matheus Ferreira tem a expectativa de estrear com a camisa da seleção. E, depois de muito tempo, vai me dar uma empolgaçãozinha de, pelo menos, ligar a televisão para assistir um jogo da seleção. Porque eu sei que, no banco de reservas, nós teremos o Matheus Ferreira com chances reais de entrar e tentar ajudar a nossa seleção. Vou colocar aqui na tela para vocês as principais falas do Dorival Júnior sobre o treinamento do Matheus Ferreira, onde ele faz elogios ao camisa 10 do Cruzeiro. Perguntei, depois da partida contra o Chile, sobre a possibilidade do Matheus Ferreira. Ele acabou sendo convocado. Gostaria do seu balanço a respeito dele, nesses dias, nos treinamentos. E se ele pode ter uma minutagem na partida de amanhã. E como você enxerga o próprio Matheus também, numa possível outra convocação, poderia ser esse cara de criação do meu campo, que a seleção também ainda está buscando? Olha, eu acho que tudo é questão de tempo. Da mesma forma, tivemos ontem o primeiro contato com o Matheus na realidade. No dia anterior, um pouco menos. Até porque ontem estávamos com a equipe reunida. O Matheus voltou a demonstrar as suas qualidades. Jogador que tem inteligência de movimentos, ocupa bem espaços, joga de primeira, pela função, em alguns momentos carrega para cima, provocando a última linha adversária. É um jogador interessante, com capacidade, com qualidade. Pode ser que tenha, sim, uma oportunidade amanhã difícil. Nós programarmos alguma coisa. Até porque, às vezes, acontecem fatos dentro de uma partida que você tenha que alterar aquilo que você tenha inicialmente imaginado. Mas é um jogador que aqui está, não, por um acaso. Pela capacidade que já demonstrou, tem condições de poder entrar a qualquer instante. Se liga, família. Prestem muita atenção. O lateral direito do Cruzeiro, o William, que tem uma história de superação incrível, foi eleito, nesta terça-feira, o melhor lateral direito do mundo, fora das grandes ligas da Europa. Isso mesmo, da América do Sul, o William, ou melhor, da América do Norte, do continente asiático e africano. O lateral direito William é considerado o melhor lateral do mundo na questão ofensiva. E não, mas não tem problema. O Danilo ficou 11 temporadas na Europa e merece mais essa convocação do que o William, que há duas temporadas tem jogado demais aqui no futebol brasileiro. E que, desta vez, nem sequer foi lembrado pelo treinador Dorival Júnior. Olha só, o William, jogador do Cruzeiro, foi eleito pelo CIES, o melhor lateral direito ofensivo do mundo, fora da top 5 ligas europeia. E pensar que nem recebe oportunidade na seleção brasileira. Incrível! Mas, William, meus parabéns. É a recompensa do trabalho duro. Você escolheu o Cruzeiro para retomar sua carreira. E eu tenho certeza que os jogadores que não estão no Cruzeiro já estão vendo a Raposa com outros olhares. Vendo que, se você se destacar pelo Cruzeiro, você pode ser convocado para uma seleção brasileira. Aconteceu recentemente com o William, aconteceu com o Matheus Pereira, e pode ter certeza que os outros jogadores que estão aqui na toca da Raposa vão ficar cada vez mais motivados para, quem sabe, serem os próximos jogadores a serem convocados. E olha só, família, outra informação que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, essa divulgada pelo jornalista Leonardo Garcia Jimenez, da Rádio Itatiaia, é de que o goleiro Rafael Cabral, que não teve um bom desempenho com a camisa do Grêmio, deve voltar ao Cruzeiro na próxima temporada. Isso mesmo, o Cabral, para quem não sabe, não foi nem sequer a segunda opção de goleiro do Grêmio nos últimos jogos. O famoso bracinho de jacaré. Cara, como eu fui criticado por chamar o goleiro Rafael Cabral de frangueiro. Sabe quando foi que eu perdi a confiança no Cabral? Quando ele tomou aquele gol do meio de campo do Hulk. Aquilo ali é inaceitável para um goleiro do Cruzeiro. E ali, contra o Allianz, onde ele franga mais uma vez, foi a gota d'água. A melhor coisa, uma das melhores coisas que aconteceu com o Cruzeiro nesta temporada, foi a saída do Cabral e a entrada do goleiro Anderson, que sobrou no gol do Cruzeiro. O Anderson jogou muito mais do que o goleiro Rafael Cabral. E hoje é uma opção muito viável no nosso banco de reservas. Ao Cabral, que a diretoria do Cruzeiro já ligue para os seus empresários e fale, olha, nós não temos interesse de contar com o Cabral para o próximo ano. Ele tem vínculo com o Cruzeiro até o final de 2025. O Grêmio não vai comprar. E se eu fosse o Rafael Cabral, já ia procurando outra equipe, porque aqui no Cruzeiro não tem espaço e o torcedor cruzeirense não quer o retorno do Cabral. Ainda mais depois dele chegar lá no Grêmio falando que buscava coisas maiores para a sua carreira. Coisas maiores aconteceram sim com o Cabral durante 2024. Agora, família, eu vou encerrar por aqui o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica agora com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!